O disco é sexo, dois vezes o disco é sexo, o disco é pro pior, o DJ é sexo Eita nave boa, eita nave boa, tem todo mundo de bebê até coroa Eita nave boa, eita nave boa, tem todo mundo de bebê até coroa Eita nave boa, eita nave boa, tem todo mundo de bebê até coroa Eita nave boa, eita nave boa, tem todo mundo de bebê até coroa Só o Flamengo tem, tem nave espacial, e água de outra galáxia, que faz viajar no Carnaval Preparar pra decolar, aperte os filhos passageiros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E quando liga a nave, todo mundo sai do chão, fumaça de montão, todo mundo se alaça, é porforo e imprevisão Fumaça de montão, mistura de sabores, doce, água de godeirão, fumaça de montão, o barro e o pequinho vão entrar em combustão Fumaça de montão, mas tem a nave boa, tem a nave boa, tem todo mundo se beber, é porforo Tem a nave boa, tem a nave boa, tem todo mundo se beber, é porforo Só o Flamengo tem, tem a nave espacial, e água de outra galáxia, que faz viajar no Carnaval Preparar pra decolar, aperte os filhos passageiros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E quando liga a nave, todo mundo sai do chão, fumaça de montão Todo mundo se alaça, é porforo e imprevisão Fumaça de montão, mistura de sabores, doce, água de godeirão, fumaça de montão Quando arronhe o meu dia, eu vou entrar em combustão Fumaça de montão, mas tem a nave boa, tem a nave boa, tem todo mundo se beber, é porforo Só o Flamengo tem, tem a nave boa, tem a nave boa, tem todo mundo se beber, é porforo Já perturamos pra decolar, a hipóliza, a barriga pessoas, que faz viajar no Carnaval E quando liga a nave, todo mundo sai do chão, fumaça de montão Todo mundo se arrastou por ele em transição, fumaça de montão Fumaça de montão O marrom e o perpinho vão entrar em computão Fumaça de montão Quando liga a nave todo mundo sai de chão Fumaça de montão Todo mundo se abraça, fôrbura e tradição Fumaça de montão Fumaça de montão Fumaça de montão Quando liga a nave todo mundo sai de chão Fumaça de montão Todo mundo se abraça, fôrbura e tradição Fumaça de montão Mistura de sabores, a canada e cadeirão Fumaça de montão E o marrom e o perpinho vão entrar em computão Fumaça de montão E quando liga a nave todo mundo sai de chão